Então eu vou dar início aqui ao primeiro vídeo da série, tudo bem? Que é o vídeo da série dos vídeos que eu estarei fazendo aí. Bom, esse primeiro vídeo aqui vai ser um vídeo bem básico, bem simples mesmo, apenas para você estar pegando um pouco de precisão na sua mão, tudo bem? Eu estou partindo do princípio aqui de que você é uma pessoa que tem dificuldade até para estar escrevendo, tudo bem? Ou seja, uma pessoa que nunca desenhou na vida, então certamente você tem muita dificuldade na hora de estar desenhando, tudo bem? Bom pessoal, a primeira coisa que eu vou abordar aqui é o posicionamento da sua mão. Seria melhor você segurar o lápis dessa forma, por quê? Porque assim você desenha e você está visualizando aquilo que você está desenhando, porque muitas pessoas seguram dessa forma, além da distância que a ponta do lápis percorre é muito pouca, você não consegue visualizar aquilo que você está desenhando, tudo bem? Outra coisa muito importante aqui é o campo de visão, sempre visualize de cima a folha para você não distorcer a imagem, tudo bem? Eu fiz vários desenhos olhando, não olhando de cima, e o desenho já acabou ficando distorcido. Bom, eu não sei se vocês têm aqui aquele equipamento que fica um pouco invertido, num ângulo de aproximadamente 45 graus virado para a sua frente, que é um equipamento que você coloca a folha e ele fica um pouco inclinado assim. Eu não sei se vocês têm esse equipamento aí, bom, eu tenho esse equipamento aqui em casa, apesar de não utilizar ele muito, entendeu? Então, esse primeiro vídeo aqui vai ser o vídeo de como você segurar a sua mão e como você pegar precisão na sua mão. Por que você precisa pegar precisão na sua mão? Isso é uma resposta muito simples, porque você é uma pessoa, no caso, que não é acostumada a fazer trabalhos delicados com a sua mão, entendeu? E, geralmente, uma pessoa que é músico, uma pessoa que já está há bastante tempo desenvolvendo coordenação motora em todos os músculos da mão, já tem mais facilidade de fazer trabalhos delicados, trabalhos manuais, trabalhos mais delicados. No caso de desenhos, você precisa ter muita delicadeza para estar traçando e estar exercendo uma força correta na sua mão, entendeu? Ou seja, a força que a sua mão vai exercer no lápis tem que ser uma quantidade correta de força para não pesar a sua mão, você ficar com leveza na mão e o traço correr mais firme na folha, ou seja, escorregar mais firme, tudo bem? Então, o primeiro exercício que você vai estar fazendo aí é, você vai fazer um quadrado, tudo bem? E nesse quadrado, você vai traçar retas. É muito importante que ao você traçar uma reta, você parta de um ponto A até um ponto B, visualizando o ponto B. Você vai sair do ponto A visualizando o ponto B. Nesse caso, seria assim que eu tracei. Olha, pessoal, tem uma coisa muito importante também que eu preciso estar lembrando aqui. Se você ir muito devagar, o traço pode acontecer de ficar meio em zigue-zague, ele não fica firme. Se você for rápido, ele fica mais firme. Porém, em alguns casos, você pode perder o controle e acabar deixando ele não tão firme assim, entendeu? Isso vai depender muito da hora que você precisa utilizar essa reta, tudo bem? Então, o que você vai fazer? Você vai partir de um ponto A até um ponto B, sempre observando o ponto B no caso. Então, você vai fazer o quadrado, vai traçar retas nesse quadrado, tudo bem? Vai pegar de uma ponta na outra, faça esses movimentos, olha. Esses que eu estou fazendo aqui. Você vai perceber que depois de um tempo, você vai ficar muito bom mesmo. No começo, você não tem muita precisão na sua mão. Mas, com o tempo, você vai pegando a precisão. E isso é o exercício básico para você que tem esse problema, entendeu? Agora, o próximo passo é você fazer figuras geométricas de diferentes tamanhos, diferentes formas. Faça triângulos, faça circunferências, faça quadrados, entendeu? Para você estar pegando precisão na mão, tudo bem? Faça também caracóis, lembrando sempre da distância que a gente está colocando no lápis, entendeu? Se você segurar muito próximo, você não vai conseguir enxergar a distância que a ponta do lápis vai percorrer. Vai ser muito curta e você não vai ter precisão na mão. Então, segure sempre assim, dessa forma, com os três dedos aqui, com o final do lápis apoiado nessa parte da mão. Por exemplo, igual aqui, que eu fiz, eu, além de estar visualizando a linha que eu estou fazendo, eu ainda consigo fazer uma linha mais distante. Olha, olha, uma linha mais distante. Agora, no caso de estar segurando muito próximo, igual algumas pessoas escrevem, por exemplo, elas seguram dessa forma para escrever, a letra acaba ficando assim, né? E isso, para desenhar, isso não é legal. Então, não faça isso, tudo bem? Você vai fazer zigue-zagues. Faça zigue-zagues de diversos tamanhos, proporções, formas, tudo isso para melhorar a postura, a delicadeza da sua mão, tudo bem? Melhorar a postura e melhorar também a delicadeza da sua mão. Com o tempo, talvez, mais de 15 dias, a sua mão, ela vai estar acostumada a fazer trabalhos delicados. E você já vai estar conseguindo fazer esboço de desenho, já está conseguindo desenhar algumas coisas, já, entendeu? Então, galera, o próximo vídeo que eu vou estar fazendo vai ser um vídeo falando sobre esboço e sobre técnicas e sobre figuras geométricas, tudo bem? Vai ser um vídeo importantíssimo, então não percam, se inscrevam no meu canal para vocês verem o próximo vídeo. Só para recapitular aqui, você vai fazer o quadrado, passando as retas até a sua mão se adaptar, vai fazer figuras geométricas, quadriláteros, você vai fazer caracóis de diversos tamanhos, você vai fazer zigue-zagues, ondulações. Você pode começar de uma ponta pequena e ficando mais afastado, entendeu? Por exemplo, você pode começar pequena aqui, aí você afasta, aí você deixa pequena de novo. Você vai perceber que com o tempo, você vai melhorar muito a postura da sua mão. Então, entendeu, galera? Bom, a princípio, esse vídeo era só isso mesmo. Eu peço que vocês treinem aí na sua casa, tudo bem? Eu vou estar ensinando vocês a desenhar muitas coisas, inclusive... Mangiki ou Sharingan. Estou brincando. Bom, esse vídeo, provavelmente, eu vou fazer um vídeo ensinando vocês a estar desenhando Naruto, desenhando Blitz, desenhando vários animes aí. Tudo bem, galera? Então, façam esses exercícios que eu te passei. Para, no caso, que você seja uma pessoa que não tem nenhuma experiência com desenho. Então, esse vídeo é realmente muito importante, entendeu? Esse vídeo é de suma importância, principalmente para você. Agora, se você é uma pessoa que, desde criança, sempre gostou de desenhar na escola, já tem uma boa noção, uma boa precisão. Então, você já pode avançar direto para o segundo vídeo, que é, no caso, o vídeo dos esboços e das técnicas, tudo bem? Esse vídeo já está acabando, já vai dar 10 minutos e eu gostaria de não estar postando vídeo acima de 10 minutos nesse canal, porque não é muito bom, né? Vídeos longos, as pessoas costumam não assistir, então eu vou estar evitando bastante isso aqui, tudo bem? Eu gostaria de pedir para vocês curtirem a minha página no Facebook e aguardarem os próximos vídeos que eu estarei postando, tudo bem, pessoal? Bom, faça os exercícios, tudo bem? Você vai perceber que a sua mão vai se adaptar, a sua mão vai melhorar a postura, você vai melhorar a precisão, até para você estar escrevendo, você vai melhorar bastante, entendeu? Até para você estar escrevendo, você vai melhorar muito mesmo. Eu, provavelmente, vou dar algumas dicas de grafite também, para o pessoal, não sei se você gosta, eu acho legal, conheço um pouco também sobre grafite, Provavelmente mais para frente eu vou estar falando sobre isso, apesar do meu foco principal é mangá, entendeu? Eu sou uma pessoa que sou adepto aos antigos mangakás de antigamente, que desenhavam de tinta, faziam artes impressionantes, então eu sou um seguidor deles muito fiel, entendeu? Então, eu vou estar fazendo a maioria dos meus vídeos voltados a mangá, então todas as técnicas que eu estarei abordando aqui, como esboço, luz, sombra, técnica de volume, estudo das cores, as perspectivas, os cenários, quadrinização, roteiro, eu vou estar falando tudo voltado para mangá, tudo bem? Então é isso, pessoal, assistam o próximo vídeo e até mais! Tchau!